O esporte nos reserva muitas surpresas. Tem a equipe que dominou a partida e que perdeu um jogo no último minuto, tem o time que liderou o campeonato o tempo todo e que perdeu o título nas últimas rodadas, tem o atleta que se destacou nas categorias de base e depois desapareceu. E também aquele que extrapola, utilizando o esporte para expressar a sua violência. O que está por trás desses episódios? O que tudo isso tem a ver com a psicologia do esporte? O programa de hoje responde essa e outras perguntas pertinentes a esse tema. Confira! Olá! Para falar sobre psicologia dos esportes, estamos recebendo aqui nos estúdios da RTV da Unicamp a professora Paula Fernandes, que é professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp e psicóloga da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. E o Sérgio Pacheco, que é árbitro internacional de basquete e foi atleta também de basquete de alto nível. Então eu gostaria de começar perguntando para a Paula o que é psicologia do esporte e qual é a importância da psicologia no esporte? Bom, olá! É muito bom estar aqui falando sobre esse tema, que ainda tem muita resistência, ainda muito desconhecimento sobre esse assunto. Então a psicologia do esporte é uma área específica da psicologia que estuda os comportamentos, tanto dos atletas, como da comissão técnica, como da torcida, todo mundo que está envolvido no esporte, antes, durante e depois do esporte ou de uma atividade física, de um exercício físico. O mais importante nessa questão é que a psicologia vai lidar com as questões emocionais, de ansiedade, sintomas depressivos, a pressão, tudo isso. E também as questões cognitivas e até da neurociência, que a gente vai falar de atenção, concentração. Então a psicologia vai fazer uma avaliação inicial desse atleta, dessa equipe, para depois ver quais as intervenções que a gente pode fazer para treinar o atleta, treinar a equipe e lidar com isso. A gente fala tanto em treinamento físico, técnico e tático, mas a gente esquece do treinamento psicológico. E hoje, com toda a evolução científica que a gente tem, a gente vê que essas capacidades psicológicas, elas são treináveis. Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue melhorar o controle da ansiedade, a gente consegue fazer com que o atleta chegue na temperatura emocional ideal, a gente consegue fazer com que ele melhore o foco, melhore a concentração, diminua a atenção aos estímulos irrelevantes no ambiente. Então, por exemplo, agora a gente está às vésperas das Olimpíadas, no Brasil. O que a gente vê? A gente vê que a pressão da torcida pode ser um fator extremamente importante, mas pode ser um fator aversivo. Então a gente precisa trabalhar quando que o atleta presta atenção na torcida, quando que ele deve não prestar atenção e prestar atenção, focar mesmo no jogo, como que isso ajuda esse rendimento desse atleta. Então, tudo isso a gente faz na psicologia do esporte e também a questão com o técnico, com o técnico, com a comissão técnica, com o preparador físico, com os árbitros. Tudo isso a gente consegue relacionar para que a gente tenha esse diferencial. O que a gente vê hoje é que, principalmente em alto rendimento, a gente vê que o atleta está muito bem. Ele tem o preparo físico, técnico e tático, geralmente no mesmo nível. O nível olímpico, a gente vê que é tudo mais ou menos parecido. Qual é o diferencial? É o emocional, como que ele lida com aquilo, como que ele está preparado. E aí a gente vê, né? Por que que tem o erro de um pênalti no último minuto? Por que que tem o erro de uma sexta no último segundo do jogo? O que que acontece? Será que ele não sabe? Por que que um atleta de basquete erra um lance livre? Não é uma coisa super treinada? Como que pode? Claro, a gente sabe que tem uma questão estatística importante, né? Sabe, não é 100% que acerta. Mas por que que erra tanto? Será que ele não sabe chutar para a sexta? Será que ele não sabe esse arremesso? Ou será que ele está preocupado em errar? Será que ele está preocupado com a pressão? Será que aquele último ponto pode significar perder ou ganhar realmente o jogo? Então, como que é isso? Então, nesse sentido, a gente tenta treinar essas habilidades para que ele consiga realmente ter o melhor rendimento e otimizar o seu maior potencial. Pacheco, como é que é isso para o árbitro? É, olá, como vai? É um prazer estar aqui. E eu vou falar bem do lado da arbitragem, hoje não como atleta. Mas eu divido em alto rendimento, posicionando a psicologia como 100% para você ter a parte técnica, a parte física e a parte psicológica. Só que a psicológica eu divido ela como 100%. Porque a parte técnica, para a arbitragem, tanto quanto para o atleta, ele precisa conhecer todos os caminhos da quadra. Isso para o alto rendimento. A parte física, você tem que estar 100% fisicamente. E a parte psicológica, eu digo no caso da arbitragem, por exemplo, no meu caso, que você quer ser um top 5, um dos 5 melhores, eu criei o quê? Eu e os árbitros de ponta. Por exemplo, no meu caso, eu criei o Pacheco que não erra psicologicamente. O Pacheco que adora desafios. Então, eu criei o quê? O melhor. Eu tenho que ser o melhor. Eu adoro desafios. Eu apitei no médio do Cargarden com 40 mil pessoas. E o árbitro, ele tem o seguinte. Você tem um jogo inteiro que se apita maravilhosamente bem. E não é um pênalti. Não é um lance livre. É a última bola no último milésimo que você erra e estragou uma arbitragem inteira. E você desclassifica uma seleção olímpica. Você desclassifica. Você acaba com um trabalho de um ano inteiro de uma equipe. Então, você tem que estar psicologicamente perfeito. O árbitro não pode errar. Então, você tem que estar muito bem preparado. Você tem que treinar na exaustão para ser tudo mecânico, mas psicologicamente você precisa criar uma pessoa que não pode errar. Então, você tem que entrar sempre... Eu não erro. Eu não erro. A sua pessoa não pode admitir erros. Mas para isso, psicologicamente, você tem que estar muito bem preparado. Então, não existe emoção. Você tem que ser aquela pedra de gelo que, com 20 mil pessoas no Vasco e Flamengo, não tem ninguém. E o que eu consegui formar isso psicologicamente? Uma pessoa que, para mim, todos os problemas, para mim, quando eu piso dentro da quadra, aquilo ali, eu consegui formar uma coisa, eu não sei... A doutora vai poder explicar. É o melhor momento da minha vida. Quando eu entro e eu levanto a bola, aquilo, para mim, flui que eu não quero que acabe o jogo. Que aquilo, para mim, nossa, é uma alegria. Aquilo lá, aquilo pessoal xingando, aquela vibração. E, assim, o jogo hoje não acaba. Eu falo, é esse jogo que eu quero. Não acaba? Vocês vão ver se não acaba. Isso, para mim, por quê? Porque eu vou e eu resolvo, certo? E o quê? Eu fiquei sem cartilagem nos joelhos. Durante cinco anos, eu fiquei numa perna só, praticamente, apitando, com o joelho completamente arrebentado, com... Eu com 50 anos, menino com 24 anos e todos os anos eu o melhor arrebentado, eu o melhor arrebentado. E como? Psicologicamente, por quê? Todo mundo no vestiário tremendo de medo e eu o quê? Não tem, porque eu sou o cara, eu sou o cara. Mas isso o quê? A cabeça preparada, a cabeça preparada de que? De que eu vou, eu vou. Mas isso está aqui. Então, só colocando a teoria nisso, Sérgio. Agora tem a teoria. É a teoria. Não sei. Que é, hoje a gente fala muito do flow feeling, ou o estado de fluxo, né? O estado de fluxo é um estado de imersão tão grande naquela atividade que você está fazendo, que você não enxerga mais nada além daquela atividade. Então, é um estado de atenção e concentração tão grande e tão focado que você vive aquilo tão intensamente e geralmente, na grande maioria dos casos, quando a gente consegue atingir esse estado de fluxo, a gente consegue ter um rendimento melhor, sem dúvida nenhuma. Esse é o grande objetivo hoje da psicologia. Então, a gente fala muito, muito se falar tem controle da ansiedade. Ah, tem controle da ansiedade. Tem que deixar a ansiedade baixa. Quem falou? Quem falou que tem que deixar baixa? Às vezes é importante ter um pouquinho de ativação. É importante que o atleta ou que o coração realmente dispare. Isso pode fazer com que a gente tenha um rendimento melhor. O que não pode acontecer é que a ansiedade atrapalhe o rendimento dele naquele momento. Mas mais do que a ansiedade hoje, se a gente conseguir colocar um atleta nesse estado de fluxo ideal, a gente consegue controlar todas as emoções, fazer esse escudo, né? Que é bloquear tudo que vem de adversidade naquele momento, para que você atinja o teu potencial máximo. E você consegue realmente estar tão focado que o teu prazer naquela atividade é muito grande. Então, a probabilidade de dar certo, do rendimento ser bom, é muito maior do que quando a gente não tem esse estado de fluxo. Então, esse é um tema extremamente importante hoje em dia, é um tema novo, é um tema que foi colocado dentro da psicologia há pouco tempo. E o que a gente vê é que quando a gente consegue chegar nesse estado de fluxo, a gente tem vários passos para chegar nesse estado de fluxo, quando a gente consegue um atleta nisso, a gente vê exatamente o rendimento ideal que a gente gostaria de todo atleta. E, inclusive, a comissão técnica fala, nossa, chegou, é agora. Então, vamos aproveitar esse sentido. Lógico que, por exemplo, eu tinha um instrutor, o Mário Ropenhain, o Uruguai, que, inclusive, em todas... Imagine quantos anos, são 20 anos, 28 anos como árbitro. E em todas as clínicas ele tinha uma figura que ele punha uma cabeça e um martelo. E ele falava, nossa, isso era incessante. É o martígio em a cabeça, o refro, é o martígio em a cabeça, o refro, é o cabite. Era o dia inteiro isso. Mas o que ele falava? O mecanismo tem que ser incessante. Mas por quê? Como o Oscar fala, depois do treino, mais mil chutes. E depois, mais mil. E depois, mais mil. E depois, até a munheca inchar e meter gelo. E no dia seguinte, vir com ela doendo. Mas por que o jogador faz isso? E por que eu fico na frente do espelho, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso? Para aquilo se tornar uma coisa o quê? Mecânica. Mecânica para o jogador receber e fazer isso, receber... Minha esposa, ela não pode ouvir falar em basquete. Ela não pode ouvir falar em basquete. Ela odeia basquete. Porque a minha vida inteira foi falar em basquete. Porque você quer lá, porque eu bloquei, porque a falta de ataque, porque eu bloquei, a falta de ataque... Ela falou, você só fala em basquete, casa com uma bola de basquete. Mas aquilo, para mim, é o quê? Se tornou mecânico. Então, aquilo e quadra, o que eu digo, tem que ser. 100%. Agora, o que precisou trabalhar? Psicológico. Então, eu criei. Ou imbatível. Ou melhor. Aí você vai atingir. Só que, se você não trabalhar o físico... Aí vem. Se você não for, porque aí não adianta. Então, você tem que trabalhar a outra parte e tem que trabalhar a cabeça. Quer dizer, eu acredito. Para você fazer um jogador chegar, isso também tem outro lado, que não adianta também. Vai lá e não corre, vai lá, pô, aí não consegue fazer a bandeja, aí não faz o corta-luz, aí anda, aí pô, aí não... Claro, com certeza. Quer dizer, é um... Mas eu acho que o psicológico, porque tem um monte de cabeça de bagre, né? É dúvida, é difícil. O que eu acho é que o treinamento, ele tem todas as bases, né? Que é o físico, o técnico, o tático e o psicológico. Nenhum é mais importante que o outro. Mas eu acho que no alto rendimento, em alguns momentos, principalmente, tem o diferencial. Porque, como eu falei, está todo mundo muito equilibrado. Então, você precisa de algum diferencial. Nesse sentido que eu acho que a psicologia entra, não como o mais importante, mas muitas vezes como diferencial. Porque todo mundo treina, o técnico, o tático e o físico. Isso é muito... não fácil treinar, mas eu acho que já está muito comprovado, já está... Todo mundo faz isso, cada um da sua maneira, mas a gente consegue ver isso em qualquer equipe que a gente vá. Agora, que equipe que tem um psicólogo? Então, quais as equipes olímpicas aqui no Brasil que tem psicólogo do esporte? Isso é uma questão super importante. Então, se a gente não tiver esse preparo, a gente não consegue fazer com que uma pessoa super bem preparada, física, técnica e taticamente, consiga acertar um arremesso de três pontos, por exemplo, que pode ser determinante numa final de basquete. E é o que a gente fala, não é aquela cesta que é determinante, mas aquela cesta pode fazer a diferença no final da pontuação. Então, não fala, não, é só uma cesta. Não, só uma cesta pode ser super importante, porque muitas vezes o time pode perder por um ponto, por dois pontos. Então, às vezes, uma cesta de três ou um lance livre certo é determinante para o final, para o sucesso daquele quarto, daquele jogo. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno break. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do Esporte Ciência de hoje. Fique aí, voltamos logo. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Esporte Ciência de hoje. Nós estamos recebendo a professora Paula e o Pacheco. Eu queria já me dirigir a Paula para que ela falasse um pouco de como a ciência e os estudos do seu grupo de pesquisa estão ajudando nessa problemática do esporte e como a psicologia, cientificamente, está contribuindo com isso. Isso é muito importante, Sérgio, porque o que a gente vê, como eu falei, a psicologia ainda está engatinhando perto das outras questões do esporte. Então, a pesquisa é fundamental. Então, quando a gente consegue comprovar o quanto a psicologia pode fazer por esse atleta, por essa equipe, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, aplicar isso nas outras questões. Então, a gente trabalha muito, como eu falei, com estado de fluxo, com ansiedade, com sintomas depressivos e com as questões neurocognitivas, que é muito a questão de funções executivas, de atenção, concentração e tudo isso. Agora, na parte prática, como que se dá isso? Que eu acho que isso é importante. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente já sabe que alguns treinamentos psicológicos funcionam muito bem. Justamente por quê? Porque a ciência já está falando isso, já comprovou. Então, como é que a gente treina competências psicológicas? Nós temos alguns instrumentos, primeiro, que a gente avalia. Então, a gente consegue. Então, na seleção de basquete, eu consigo, primeiro, avaliar como essas atletas estão do ponto de vista de estresse, de recuperação ao estresse. Por exemplo, é muito fácil você falar, ah, um atleta está estressado. Hoje em dia, todo mundo está estressado. Mas a grande questão não é o estresse em si, mas como que esse atleta lida com esse estresse, principalmente o estresse relacionado ao esporte. E aqui, só um parêntese, é importante a gente falar, que quando a gente consegue melhorar o lidar com o estresse do atleta, a gente consegue melhorar o lidar com o estresse em qualquer situação da vida. Então, ele consegue transferir isso. Então... E você trabalha com intervenções diretas a todos os membros da equipe? Você faz observações? Como é que isso, como é que você explica isso para o nosso espectador? Tá. Então, primeiro, eu faço uma avaliação mesmo individual com cada atleta e com cada membro da comissão técnica. Então, das atletas, eu quero saber delas, como que elas lidam, como é histórico, tudo isso, e da comissão técnica, como que se dá, como que eles sentem aquela atleta na equipe, como que eles têm, quais estão as principais dificuldades e os principais desafios nesse sentido. Depois dessa primeira avaliação, eu faço observação. Nos treinos, nos amistosos, né, quando tem, a gente consegue fazer observação. E junto com isso, eu faço intervenções diretas. Então, duas vezes por semana, eu vou até lá para fazer a intervenção direta com as atletas, enquanto equipe, e algumas que precisam, a gente faz também uma intervenção mais individualizada. Por quê? Porque tem atletas que falam, poxa, quando eu erro um lance, eu erro um lance livre, eu erro um arremesso, eu já falo, putz, será que eu vou errar outro? Então, é isso que eu preciso tirar. São pensamentos automáticos que acabam programando, até do ponto de vista da neurociência, que é uma programação mental super importante e muito problemática nesse sentido. Então, a gente tenta cortar. Um dos instrumentos muito utilizados é a autofala. Então, o atleta, ele precisa ter autofalas mais positivas para cortar essa questão negativa. Porque quando a gente erra, a primeira questão é se achar o pior. E a gente tem que mudar isso para que ele consiga, não, no próximo eu vou acertar. Até porque, como eu falei, o basquete tem essa questão da estatística. Não dá para acertar 100% todas as cestas. Mas a gente tem que fazer o máximo nesse sentido. Pacheco, como é que você vê a importância, se é importante ou não, ter sido atleta e agora ser árbitro, ou ter sido atleta para ser membro da comissão técnica? E como é que é essa relação entre as diversas categorias, desde a categoria de base até chegar no atleta profissional, com relação à aplicação de conhecimento científico, seja no campo da psicologia, seja no campo do treinamento mais abrangente? Sim, ter sido atleta já parte de 60%, porque, falando já tecnicamente, eu já conhecia, por ter sido atleta de alto rendimento, já conhecia a quadra. Então ficou muito mais fácil para apitar. Porque quando você apita, você praticamente sabe a regra, mas você também esquece a regra, porque você sente o jogo e você sabe naquele momento o que está acontecendo. Como atleta, é mais fácil de você aplicar a regra e você sente o feeling do jogo. Você tem o feeling do jogo. Você entendeu? A sua mecânica é diferente. Por isso que eles chegam a falar assim, mas quando o Pacheco e o Renatinho apita, eles têm um outro feeling. Eles aplicam a regra de um outro jeito. Não é que aplica a regra de um outro jeito. Nós jogamos. Então, na verdade, nós estamos, não sei, é um meio jogador e meio árbitro, entendeu? É diferente. Então, até tem hora que eles dão técnica, que eles sabem que é indisciplina, e tem horas que a gente sente que aquele grito, aquele negócio foi com ele, pelo erro dele, que o jogador está se extravasando com ele. Dá para sentir quando é diferente. Então, isso é uma facilidade que um outro árbitro que nunca jogou basquete vai ter. Entre as categorias menores com as categorias maiores, eu divido completamente. Que nas categorias maiores, você não vai ficar arbitrando e falando, olha, filho, isso daqui você não pode fazer, filho, isso aqui é um bloqueio ilegal e tal. Nas categorias de base, eu acho muito importante, embora as confederações não acham, as federações não acham, eu acho que os árbitros de ponta, como era na minha época, deveriam apitar, sim, as categorias de base, as que estão começando. Que é importante e é incentivo aquele que está começando ver aqueles árbitros que estão na televisão, aqueles, eu, poxa, vi aqueles árbitros que estavam na televisão, vim apitar meu jogo, eu ficava, nossa, fantástico. E eles vinham e falavam, não, filho, não é assim, você deu três passos, você andou, e aquilo lá para mim era um ensinamento. Então, você é uma arbitragem que está lhe ensinando, educativa, não é aquele policiamento. Então, isso incentiva o esporte, traz mais gente para o esporte, entendeu? Não fica aquela guerra já desde pequeno. Agora, essa parte, que é um trabalho novo e excepcional, por exemplo, como eu estava dizendo antes, eu criei o meu psicológico, mas não tive uma psicóloga. Imagina se eu tivesse uma doutora para ir trabalhar comigo, para fazer a parte psicológica, seria muito mais fácil, muito mais fácil para desenvolver. Por exemplo, já teve um trabalho no Novo Basquete Brasil, foram dois ou três anos que a Unicamp fez um trabalho de preparação com os atletas, com os árbitros principais do Novo Basquete. Eles fizeram um trabalho, foi um trabalho fantástico, acompanharam a gente em todos os jogos, filmaram, rastrearam onde a gente andava na quadra, onde a gente corria na quadra, quanto corria, quanto corria, viram o batimento cardíaco. Inclusive, os dez árbitros de ponta que mais apitavam, chegavam no jogo com o batimento cardíaco, quase infartando, tudo era um negócio assim, entravam na quadra, o batimento cardíaco era menor, e nos últimos minutos do jogo, estavam quase morrendo. lá embaixo, o que era um negócio engraçado, o batimento cardíaco lá embaixo. Então fizeram esse teste, e agora uma coisa científica, era uma coisa que nos ajudaria muito. Paulo, e como é que a gente pode lidar, já desde as categorias de base, e agora nós vamos ter uma Olimpíada aí, que nós vamos estar vendo muito isso, com a agressividade do atleta, mesmo a agressividade do próprio torcedor, mas muito dentro da quadra, dentro do campo, dentro das pistas, a gente vê bastante essa agressividade aparecendo no esporte. Como é que você vê isso, e como é que a ciência também está enxergando essa parte? Interessante. A agressividade, quando a gente pega um atleta em formação, é muito mais fácil, porque daí você já ensina, entre aspas, como lidar, e você consegue fazer com que ele caminhe até o nível de excelência, até o alto rendimento, de uma maneira muito mais apropriada. Agora, o que a gente vê no alto rendimento, são atletas agressivos, e eles, muitas vezes, não são só agressivos com o placar, tipo, quando está, de repente estão perdendo e começam a ficar agressivos. Não, tem atletas que ficam agressivos quando um próprio parceiro da equipe mesmo erra, e daí fica agressivo com o colega, o que não deveria. Então, o que a gente pode fazer? O ideal, e daí eu acho que, como a psicologia não está presente em todos os momentos, dos jogos, dos treinos, até porque a gente não tem psicólogo do esporte tão envolvido, de todas as maneiras, no preparo, o que a gente faz é instrumentalizar toda a comissão técnica para que a gente consiga pontuar e ver isso. Então, o ideal é que nos treinos, a gente coloque situações adversas que poderiam causar reações agressivas nos atletas para que a gente consiga controlar. E daí uma questão da psicologia, tentar esse autocontrole. Então, como que a gente faz o autocontrole? A gente precisa expor esse atleta às situações que causem agressividade nele. Agora, é interessante a gente falar que a agressividade, ela é um comportamento que só existe quando você tem realmente o objetivo de fazer mal para o outro. Muitas vezes, não existe isso. Existe uma explosão, que não é que ele quer fazer mal para o outro, mas ele está tão frustrado com aquela situação que ele não conseguiu controlar, que ele agride. Mas essa agressão não é uma agressividade no sentido de querer fazer mal, de provocar um dano ao outro. É simplesmente que ele não consegue controlar o que deu errado. E aí a gente vê que é o autocontrole, não a agressividade. Muitas vezes, a gente vai na consequência que é a agressividade. E, na verdade, não é. Se a gente for ver, é como que ele tolera situações adversas, como ele tolera frustração. E o que a gente vê hoje, muito, é que as pessoas não têm tolerância à frustração. Eles não sabem enfrentar desafios. Então, se a gente conseguir preparar um atleta nesse sentido, a gente consegue evitar a consequência maior, que é a agressividade. Acheia, com isso, na arbitragem também tem bastante influência das reclamações, da falta de conhecimento das regras. Como é que o árbitro deve estar preparado para lidar com essas diferentes formas de reação do atleta? Ele está perdendo o jogo, está ganhando, ou está frustrado, como a professora Paula falou. Como é que o árbitro tem que se preparar psicologicamente para isso? O árbitro, ele é o termômetro do jogo. E o árbitro, inclusive, o que nós mais velhos, nós orientamos os mais novos, para isso que existe uma mecânica. Quando você apita uma falta, ninguém gosta de fazer falta. E sempre ele acha que não fez falta. O técnico não acha que foi falta do jogador dele. A torcida não vai achar que foi falta do jogador dele. Então apita e sai fora. Porque ele vai ter aquele momento de explosão. Os outros vão lá e controlam. Depois você volta, porque ele tem aquele momento de explosão, é natural. Aí depois ele acalma. Porque normalmente o jogador faz isso. Ele explode, aí depois ele vem e fala, foi mal, foi mal, professor. Sempre. Então, é ou não é? Ele vem e xinga. Depois ele vem e fala, foi mal, professor. É o normal. Agora, quando ele excede, aí você executa, você pune. Então, não adianta. Agora, você, executa. Fica lá olhando para ele. Aí você vai ter que pôr para fora. Aí acontece o que? Você intimida. Você está desafiando. Então, você tem que treinar isso. Apita e sai fora. Não adianta. Apita e sai fora. Vira de costas. Se você vai ficar olhando para o cidadão. Então, a gente explica. Não apita e fica encarando. Não apita e fica no banco. Faz a mecânica. Vai para lá. Senão, você vai ter que pôr para fora. É natural isso. O ser humano, ele vai ter uma reação. E como lidar, Paula? A gente viu agora a final da NBA. Acho que todo mundo acabou acompanhando. Com o insucesso do atleta, seja ele iniciante, mas nós estamos pensando agora na Olimpíadas. Isso provavelmente vai acontecer em vários países. País que é a seleção lá, a equipe que é favorita e que deixa escapar isso ou o atleta ou o conjunto dos atletas da equipe, deixa escapar o sucesso. Como é que a gente prepara e como a gente lida com esse insucesso? Eu acho que o ideal não é lidar no momento assim, agora a gente pensar nas Olimpíadas para tentar lidar com o insucesso, acho que isso teria que ter sido começado antes. Então, eu sempre falo que a vitória não é necessariamente uma situação de êxito. E a derrota não é necessariamente uma situação de fracasso. Então, pode ser que você pegue um adversário que você ache que vai perder por 30 pontos, no mínimo. Porque você não tem o mesmo nível. De repente, você perde por 5. Você fala, poxa, foi ruim? Foi ruim, claro que foi, perdeu. Mas não foi derrota nesse sentido, não foi fracasso. Porque você conseguiu superar essa questão. Da mesma maneira, você pode ganhar de um ponto alguma coisa e falar, pô, não é, ganhamos por sorte. Então, eu acho que a gente tem que começar a lidar com a questão de vitória e derrota nos treinamentos. Então, muita gente fala, depois da derrota a gente refaz tudo. Na vitória também. Mesmo que ganhe, a gente precisa rever, reorganizar, replanejar todo o time. Então, eu acho que essa questão do insucesso, é claro, agora nas Olimpíadas todo mundo quer ganhar. Não tem como. Todo mundo é uma questão, todo mundo quer medalha de ouro. A medalha de prata e bronze não é. Todo mundo quer ouro, todo mundo quer estar no pódio no primeiro lugar. Principalmente os brasileiros. Claro, as Olimpíadas aqui no Brasil. Então, todo mundo quer. A gente precisa lidar com o insucesso a cada jogo, a cada partida. E esse lidar com o insucesso é tentar fazer com que cada atleta dê o melhor de si. Para que a gente não tenha um insucesso. Então, o insucesso, de novo, é a consequência de uma má organização geral desse time, dessa equipe, dessas atletas, de todo mundo. Quer dizer, isso vem de cima, né? Sim, sim. Por isso, da necessidade, cada vez mais premente, de planejamentos a longo prazo. Exatamente. Eu acho que a psicologia do esporte é uma grande parceira aí, né? Sim. Das outras áreas, para que a gente consiga fazer isso e desenvolver melhor o esporte, tanto do ponto de vista do praticante, da arbitragem, como da torcida e dos dirigentes. Sim. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Nós estamos chegando ao final do Esporte Ciência de hoje. Até o próximo programa.